I wanna go for a ride Until the morning comes Tô com cartão sem limite bonado As mina não resiste do lado Só bebendo whisky do caro No rolé são os melhores carros Enquanto você chora eu tô rindo Enquanto você tá indo eu tô vendo Então vê se tu segue teu rumo De você eu só quero receber E como eu cansei de falar Você ia se apaixonar É assim eu aqui e você lá Que nem queira vir me perturbar Eu te dei o papo e você não acreditou E depois de uma noite você se apaixonou Então fica na sua, vê se faz o que quiser Eu sou DJC, só vê se larga do meu pé Eu te dei o papo e você não acreditou E depois de uma noite você se apaixonou Então fica na sua, vê se faz o que quiser Eu sou DJC, só vê se larga do meu pé Eu sou DJC, só vê se larga do meu pé Enquanto você tá indo eu tô rindo Enquanto você tá indo eu tô vendo Então vê se tu segue teu rumo De você eu só quero receber E como eu cansei de falar Você ia se apaixonar É assim eu aqui e você lá Que nem queira vir me perturbar Eu te dei o papo e você não acreditou E depois de uma noite você se apaixonou Então fica na sua, vê se faz o que quiser Eu sou DJC, só vê se larga do meu pé Eu te dei o papo e você não acreditou E depois de uma noite você se apaixonou Então fica na sua, vê se faz o que quiser Eu sou DJC, só vê se larga do meu pé Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafuck.net, o terror da divulgação Tá ligado?